Bom, hoje é dia 24 de maio e estamos com a naceia que foi indicado pelo Paulo, então fala para a gente quais são os sintomas que está te incomodando, pode falar. Olha, eu tive chikungunya em 2016 e depois disso eu fiquei com muita fadiga, com muito problema de memória, com muita dor nas articulações e fora a chikungunya eu tenho muita tontura, ansiedade, refluxo, dor no meu estômago, tenho três hernias cervicais e tenho bruxismo, tenho pânico de tudo, tenho medo de tudo. Ok, e o zumbido? Tenho zumbido no ouvido, eu tenho tanto medo que eu tenho medo quando chove forte. Ok. Eu tenho medo quando faz muito calor. Tá. Eu tenho medo de elevador, eu tenho medo de ficar fechado. Tá. E o que mais me incomoda hoje é o problema para dormir. Ok, a insônia. É, o zumbido no meu ouvido, a fadiga, a memória. Ok. Tá um cansaço, assim, como se eu nunca descansasse. Tá. Então, o fato pelo qual que estamos fazendo isso é para que logo, logo, hoje estamos no início da primeira sessão, que não foi nem feito, tá? Então, a pessoa que tiver interesse vai acompanhando. Você vai ver o que acontece na segunda sessão, terceira sessão, aí vai. Tá. Até chegar no final, para o pessoal poder apresentar o estado de saúde dela antes e depois. Ok? Então, por enquanto é só e obrigado. Para completar, a gente vai pedir para a Ana Ceia falar o que que você já tentou fazer para melhorar esses problemas. Eu já gastei bastante com reumatologista, já gastei bastante com homeopata, a acupuntura. Quantas sessões? Já fiz mais de 30, com certeza. Certo. Já procurei várias vezes o psicólogo. Psicólogo que já passei. Tá. Mas o do otorrino. Otorrino. Né? Por conta da tontura, por conta do zumbido. Paguei uma fortuna. Acho que paguei 800 reais um médico do Einstein, por conta disso. Fiz um monte de exames e não deu nada, não deu nada. Não deu nada. Infectologista, reumatologista. Tá. E no final, o que me disseram é que eu tenho fibromialgia. Tá, então. Então, depois de vários exames e não apareceu nada. Apareceu. Ou seja, todas as tentativas até agora em vão. Até agora em vão. Tá. Então, pessoal que tá acompanhando, vocês vão ver, né, o desafio que eu tô enfrentando, ok? Então, continua acompanhando. Por enquanto é só e obrigado.